Olá, bem-vindo a mais uma aula. Na verdade, hoje eu vou estar repostando uma aula de guitarra sobre palhetada alternada. Então, esse será o papo da aula de hoje, palhetada alternada na guitarra. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like, por quê? Fazendo isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e recomenda para mais pessoas, ok? Então, se você já se inscreveu no canal e deixou o seu like, vamos para a aula. Então, eu quero dar uma dica rápida sobre postura. Então, eu quero falar um pouco sobre postura, tá? No instrumento. Tem algumas coisas que vão ser um pouco diferentes do violão, tá? O mais usual, por exemplo, você está fazendo frases rápidas, tá? Por exemplo, estou tocando aqui. Geralmente, o pessoal toca o dedão mais aqui no meio, tá? Atrás do braço aqui, no meio dos quatro dedos aqui, tá? Geralmente, quando vai se usar o bend, que é esse levantamento de corda, O pessoal usa o dedão aqui por cima, pra quê? Pra reforçar mais aqui. Como você vai forçar a mão aqui, se você tocar aqui com o dedo lá atrás, por exemplo, Você não tem muito apoio, tá? Então, aqui fica mais fácil. Você abraça o braço do instrumento, né? Então, isso aqui são algumas dicas, tá? Tente manter a coluna reta também, às vezes a gente esquece, né? Fica assim e tal. Tomar cuidado com a coluna. O braço não deixa muito pra cá, tá? Acostado no corpo, deixa ele livre aqui, tá? O braço e o antebraço. Os movimentos têm que ser sempre leves, tá? Nada de coisa forçada, tá? Mesmo na hora do bend, por exemplo, que é... Você tem que forçar um pouco mais, você não vai forçar exageradamente, tá? A força necessária, você tem que aplicar no instrumento, aquela que é suficiente para sair o som da nota, tá? Pra fazer a nota soar. Soa essa força que é o suficiente. Então, eu quero falar um pouco sobre a palheta. A guitarra geralmente se usa palheta. Alguns guitarristas não usam palheta. Ou palheta e dedo, mas a gente vai começar utilizando a palheta. Eu utilizo aqui uma Stubb, de um Lopita, 3 milímetros. É um pouco grossa. Tem palhetas mais finas. Pode ver nas figuras que vão estar passando aqui na tela. 0.77, 0.8 ou alguma coisa. Então, vai desde a mais fina até a mais grossa. Não sei se é 3 milímetros a mais grossa. Pelo que eu saiba, eu nunca vi mais grossa que essa. Então, isso vai de você. Seu gosto, na verdade. Isso vai do seu gosto, pessoal. A espessura da palheta, o tamanho, né? Essa aqui é pequenininha, tem umas palhetas maiores, tá? Então, vai de você experimentar a palheta e se adaptar a ela. Então, use a que você melhor se adaptar, tá? Existem várias maneiras de segurar a palheta. Eu vou passar, aqui eu utilizo, tá? Então, eu utilizo ela aqui, ó. Eu deixo uma pontinha de fora. Eu seguro entre o indicador e o polegar, tá? Se dá pra ver bem aí, tá? Esse é exatamente o jeito que eu seguro a palheta. Deixo só uma pontinha de fora. Num palheta, ela é reta aqui, tá? Eu dou uma leve inclinada nela. A mão eu utilizo aqui. Em cima da ponte. Alguns utilizam o dedo pra tocar. Mexem o dedo. Alguns tocam com anti-brasta. Eu prefiro utilizar o pulso. E por que eu utilizo a mão aqui em cima da ponte? Eu uso a mão aqui em cima da ponte para abafar as notas. Porque se eu não usasse a mão em cima da ponte aqui, ó. A mão livre. As notas saem sujas, ok? Todas emboladas. Só que com distorção, com drive, fica um horror, né? E sem contar que eu não tenho precisão na mão. Que a mão fica solta aqui, tá? Eu não tenho firmeza. Não tenho apoio. Quando eu apoio, ó. Eu tenho mais precisão, né? As notas saem mais limpas. É bem possível limpar toda a sujeira. Mas com o abafamento aqui, você consegue eliminar boa parte dessa sujeira aí. Toma cuidado. Se eu abafar muito, ó. As notas ficam secas, né? Ficam muito abafadas. Então, é só encostar de leve na palma da mão aqui. Num primeiro momento, esse lance do abafamento de cordas não é uma coisa muito simples por iniciante. Mas é legal já começar a praticar com abafamento. Os exercícios com abafamento de cordas. E eu já falei. Se deixar pra depois, vai ficar mais complicado. Você já vai estar viciado em fazer errado. E vai ser dor de corrigir, né? Eu vou passar um exercício aqui, só pra mão direita. A gente não vai se preocupar com a mão esquerda. Porque vamos usar cordas soltas, né? Sem tocar nada, tá? Cordas soltas. Então, vai ser um exercício pra paletada. A gente vai focar na mão direita, ok? Interrompendo a aula aqui, só pra dar um aviso. Se você quer aprender a reharmonizar, do começo, começando do jeito certo, eu posso te ajudar. E como eu posso te ajudar? Eu tenho meu e-book, Reharmonização para Instrumentos Harmônicos. Que serve tanto para guitarra, violão, teclado, piano, órgão, enfim. Todos os instrumentos harmônicos. O conceito é o mesmo para todos. Então, se você quiser adquirir, o link vai estar na descrição. E adquirindo esse e-book, você também ganha um outro e-book bônus. Que é o e-book Pentatônicas e Suas Aplicações. Que contém Pentatônica M7, Pentatônica M6, Pentatônica Meio Diminuta, Acordes Derivados de Pentatônica, entre outras coisas. Tudo passo a passo, assim como o e-book de Reharmonização. Então, se você tiver interesse, clica no link aqui embaixo, que você vai ser direcionado para a página. E lá vai ter maiores explicações. Que nem o cronograma dos dois e-books e outras informações. Beleza? Então, esse era o recado. O exercício que eu quero passar, você vai utilizar apenas uma corda. Seria a corda mais grossa. O correto seria fazer com o metrônomo. Eu vou explicar depois sobre o metrônomo. Eu não quero confundir a sua cabeça aqui com muita coisa. Então, eu vou fazer o exercício no metrônomo. E aí você pode, você pega o seu instrumento, sua guitarra, e tenta me acompanhar aqui que eu vou estar no metrônomo. Então, vai ser o seguinte exercício. Pega a palheta, você vai tocar uma para baixo e uma para cima. Nesse tempo aqui, ó. E aí Tchau, tchau. Outro ângulo. Então, mais uma vez, tentar melhorar o ângulo aqui. Outro ângulo. 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 Outro ângulo.